Fui comprar pão à padeiria Encontrei uma cota, ela falou-me da Tininha Fiquei apaixonada, não sei o que ela tira Quero comer-lhe a cona, ela é fofinha Tininha, faz-me um filho Tininha, Tininha Faz-me um filho Tininha, Tininha Faz-me um filho Tininha, Tininha Faz-me um filho Olha só como ela faz, Tininha não sejas assim Tininha no lado da paz, caga para a TVI Gosto de dar por trás, não sejas mal para mim Olha se aqui és capaz de me fazer um filho Tininha, faz-me um filho Tininha, Tininha Faz-me um filho Tininha, Tininha Faz-me um filho Tininha, Tininha Faz-me um filho Ferreira, feirante, diretora, não importa Estou desesperado, vou bater à tua porta Quero casar contigo, conhecer a tua cota Melhor prémio do dia, jackpot com piroca Marasco Naninha da do mar E Tininha, faz-me um filho Tininha, Tininha Faz-me um filho Tininha, Tininha Faz-me um filho Tininha, Tininha Faz-me um filho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL